Música Parashat Kittetze Parashat Kittetze Temos muito as mitzvot na Torah Vamos pegar apenas Ou dois como o costume Orachai Macador sobre duas mitzvot Enuma ele fala sobre a questão Berremes, agora vamos ver Vou ler o Pazuk O Pazuk diz no capítulo 22, versículo 1 Não veja o boi de seu irmão Ou seu carnero Você vê, sabe que aquele boi Que você está vendo na rua, na estrada É do seu amigo, saiu da fazenda Continua o versículo dizendo E se você não sabe quem Mas você percebe que este animal está perdido Você tem que pegar este hachado Este animal colocado E estará com você Mitzvah da Shabbat Avedah O Orachai Macador explica Este versículo Berremes da seguinte forma Quando você vai ver Seu irmão perdido Perdido Quer dizer que a conduta dele Não parece mais de um ser humano Parece de um animal Porque ele não respeita nada E trai mitzvot Então você devolverá isso para seu irmão E seu irmão aqui é Você irá E trará Esta neshamah De volta Para sua fonte Mesmo que você veja Eles nidachim Nidachim que seja perdidos Continua o versículo falando E continua o Orachai Macador Explicando Berremes E se você vai estar na época do Galut Que tantos anos demorou este Galut E isso faz com que as pessoas Se afastem da Torá Tanto tempo de Galut E a pessoa não está mais ligada Com a coisa da Torá Donde? Vá a Saftol Torbetecha Você trará ele para o Betamidrash Traz esses Yehudim afastados Para dentro do Betamidrash Para que a luz da Torá Volte a brilhar A sua alma Volte a brilhar Até que ele Propriamente Comece a brilhar E faça E entre no caminho certo De acordo com o Orachai Macador Este versículo indica Sobre as pessoas afastadas E a obrigação De você Que você sim já respeita É trazê-los de volta Como? Ou através De dando-lhe Quando a chamada Ele começa a brilhar Começa a se aproximar E aí Ele automaticamente Volta As suas raízes Este é sobre o primeiro Pirush Que queríamos citar hoje Em Perecrafbet Agora Na sequência A Torá diz o seguinte No capítulo 23 Versículo 22 A Torá diz assim Tem uma mitzvá Que interessante Quando a pessoa Faz uma promessa Que você faz um corban Ou doa alguma Você não pode se atrasar Tem limite Doa um corban Não vai trazer Daqui a cinco anos Tem um limite Tem uma proibição Pois a Shem vai cobrar de você E a pessoa Que não promete Em uma doação Na época Era um corban Ou pode ser Um dinheiro também Para o Betamigdash Ou para a sinagoga Hoje E a pessoa Não cumpre essa promessa É muito grave A Guimarães Masajar de Narim Masajar de Shabbat Perdão Fala sobre isto Que por causa De promessas Não cumpridas A família Da pessoa É atingida A Lohaleno Bejiter da Lindor E a Torá diz E se você Não tivesse Feito promessa A Lohia Bejah Não teria Pecado Então se você Promete Então tem que cumprir Para não ser punido E diz Ora Haim A Kadosh Que está certo Que a Guimarães Diz Masajar de Giti Que se a pessoa Ve que seus negócios Não estão indo muito bem Estão indo para baixo Faz até cá E ainda A Guimarães Masajar de Giti Diz 66 Que assim como antigamente Para você manter Um pedaço de carne Por muito tempo Você tinha que salgar A carne Salgava E com isso Não tinha geladeira Não tinha freezer Então você salgava a carne E durava muito tempo Para que perdure o dinheiro Você faz ele Falta O dinheiro Para que dure Na sua mão Faz ele que falte Hacer Para tzedakah Então a pessoa Muitas vezes Como ele Está muito apegado Ao seu dinheiro Então ele faz uma promessa Para dar tzedakah Para ele poder Ser mais fácil Para ele Prometer E dar tzedakah E com isso Ele Como se fosse Que está usando Uma Uma promessa Para dar Mas de qualquer modo A Torah diz Se você cumprir o nether Tudo bem Mas se não cumprir o nether Aí fica pior Então o correto É a pessoa Dar tzedakah Sem prometer E aí você está fazendo O efeito Pois se a pessoa Promete E não cumpre A punição É muito grande Isso que o Rahayim Bacadosh Está dizendo Que justamente aqui A Torah Vem a frisar Inclusive na mitzvah Tzedakah Faça Tzedakah E se você Prometeu dar Então logo vai dar Pague isso Não deixe Pindurá Por isso A Torah Que é muito Severo Em relação A isto Muito bom Shabbat Shalom O que é mais Ais 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 Legenda Adriana Zanotto